Senhores, não é novidade pra ninguém que os Extraction Shooters, eles estão muito em alta. É bem verdade que a maior parte deles é bem genérica, mas tem sim alguns que vale a pena ficar de olho, como é o caso desse que eu trago hoje aqui pra vocês, ok? Vamos lá, dá uma olhada. Ok, Flames Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje eu trago aqui pra vocês esse que talvez seja o mais tático dos Extraction Shooters aí do mercado. Eu tô falando aqui do X-Feel, jogo muito interessante, ele tá chamando muito a atenção da comunidade gringa aí. E agora chegou a hora de trazer aqui pro canal também, de falar um pouco mais sobre ele, ok? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas, olha aí. PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, pra quem ainda não sabe o que é X-Feel, X-Feel é um FPS tático hardcore, ele tá sendo desenvolvido aí na Unreal Engine 5 como a maior parte dos lançamentos hoje em dia. O gráfico tá muito bom, como vocês podem ver aí nessa gameplay ao fundo. Mas, pra gente entender um pouco melhor sobre esse jogo, vamos dar uma olhada aqui na página da Steam dele, pra saber um pouco mais a respeito do projeto. Aqui na descrição a gente já tem algumas coisas, vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem... X-Feel é um jogo de tiro tático de extração em primeira pessoa, onde você se torna membro de uma das quatro equipes concorrentes encarregadas de recuperar informações. Usando habilidades de GPS, isso aqui eu coloquei na tradução automática do Google, então algumas coisas podem ficar meio esquisitas na tradução literal aqui, mas enfim. Tá aqui, usando as habilidades de GPS, seu objetivo é localizar e recuperar a informação e em seguida esfiltrar com sucesso. Então, uma das coisas que me chamaram muito a atenção aqui nesse game é porque ele é bem direto, ele é bem objetivo no que ele se propõe. No caso, quatro equipes com quatro operadores, eles caem no mapa com uma missão de localizar alguma coisa e na sequência transportar isso até um ponto de extração. É como eu disse, ele é objetivo, ele é sem firulas, né? Lógico que no mapa devem ter ali outras opções, outras coisas pra poder a gente fazer como objetivos secundários, opcionais, claro, né? Mas o objetivo principal, ele tá muito claro, você entra, faz aquilo e cai fora, né? E isso, inclusive, favorece bastante o próprio PVP do jogo, porque ele funciona de uma forma mais fluida, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? Fatalmente, a gente vai se encontrar em locais comuns, já que todos vão ter a localização do objetivo nesse localizador GPS, que inclusive achei super interessante. Quem já é um pouco mais antigo aqui do canal, vai lembrar que eu sempre comentei aqui que eu achava muito nada a ver, assim, a forma como os jogos mostram o minimapa, né? Ou ali no canto sempre, né? Aquele negócio ali sempre no canto da tela, ou então a gente abrindo uma tela extra com o mapa e tal. Fica sempre um negócio meio esquisito. Isso aqui que aparece no X-Film, não só no X-Film, mas aparece em outros jogos mais recentes também. O próprio Ground Branch adicionou uma mecânica dessa, o Ready or Not adicionou uma mecânica dessa, de a gente poder olhar o mapa ali em tempo real num tablet e tal. Até mesmo o finado The Day Before tinha isso, quem lembra, né? Inclusive, era uma das poucas coisas boas que tinha no The Day Before, era isso. E eu acho que isso aqui é um novo padrão, eu acho que isso aqui vai aparecer cada vez mais nos jogos, né? Isso aqui acaba deixando o jogo mais imersivo, né? A HUD mais limpa, mais dinâmica e você acaba vendo o que você tiver que ver no mapa ali através de um localizador GPS que é muito mais dinâmico e muito mais lógico também de se utilizar, né? Fica bem mais realista e mais legal também. E aí, cara, olhando essa gameplay aqui, eu não sei vocês, mas eu lembrei agora do Ghost Recon Frontline, né? Ele tinha uma proposta bem parecida com isso aqui, vocês lembram? Lógico que ele tinha problemas aí que tornavam ele um jogo com uma aceitação bem mais difícil, digamos assim. Enfim, eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, o que reforça mais ainda essa questão de que hoje em dia nós temos jogos que querem cada vez mais atingir o maior número possível de jogadores. Só que no final das contas, o que a gente percebe é que são os jogos mais focados no público específico que fazem sucesso, né? Bons exemplos de jogos assim são o próprio Ready or Not e o Six Days of Aluja também, que são jogos que eles não tentam ser o que eles não são. Eles entregam o máximo possível para o público-alvo deles. Simples assim. É um jogo nichado mesmo e eles não têm vergonha de ser nichado, sabe? É mais ou menos isso. Esse jogo, por enquanto, ele vai sair apenas no PC em acesso antecipado, sem data ainda, ok? Só que, dando uma olhada nessas gameplays aqui, eu vi algumas e eu posso dizer que esse jogo está bem polido, ok? Eu mesmo não vi nenhum bug, nada do tipo. Sinceramente, eu acho que ele já pode ser anunciado aí a qualquer momento, esse acesso antecipado dele. E pelo que eu estou vendo, inclusive, está valendo a pena. Lógico que é importante jogar primeiro para poder ter essa impressão mais concreta, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui na página deles é que ele já tem suporte a controle, né? E isso, pelo menos, ao meu ver, no meu entendimento, passa uma mensagem de que sim, existe uma intenção de lançar o jogo também nos consoles. Será? Comenta aí embaixo o que é que você achou do X-Feel, se você pretende jogar, enfim, o que é que você achou do jogo aí. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.